Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje vamos falar sobre MDC e MMC de polinômios. Todo mundo sabe o que é um MDC e um MMC. E hoje a gente vai aplicar isso a polinômios. Bom, é o MDC e o MMC. E o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno consiga calcular o MDC e o MMC de polinômios. Vocês vão ver que é um jeito simples e prático também de se fazer isso. Bom, o MDC é o máximo divisor comum e a gente vai calcular o MDC fazendo uso desses seguintes passos. Bom, a gente vai escrever cada polinômio como um produto de fatores primos. Todo mundo sabe o que é um número primo. O número primo é um número que é divisível só por um e ele mesmo. A gente vai observar quais são os fatores comuns quando a gente fatorar e vai fazer o produto desses fatores, escrito com o menor expoente possível. Bom, um exemplo. A gente quer determinar o MDC desses polinômios aqui. é 4x²y⁵, 6x³, y³ e 10x²y⁴b. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Fatorar. A gente vai pegar esse primeiro monômio aqui e vai fatorar. Eu fatoro 4, fazendo o MC de 4, vai ficar 2 vezes 2, que é o que está aqui. x², o 2 do expoente já é um número primo, então eu posso deixar ele. E 5 é um número primo, mas eu consigo escrever ele com expoente de números primos menores. Então, eu divido e y⁵ vai ficar y³ e y². Repara aqui, y³ e y², a base é a mesma, somos expoente, volta a ser y⁵, então dá no mesmo. Vamos fatorar agora o outro monômio, 6x³y³a. Fatorando 6, isso aqui dá 2 vezes 3, que dá 6. x³, eu posso dividir entre x¹ e x², eu somo 1 com 2, volta a ser x³. E eu posso deixar também y³ também aqui, porque 3 é um número primo. E a, não tem como fatorar mais, porque a está elevado a 1. O outro monômio que eu vou fatorar é 10x²y⁴b. Então, eu fatoro 10, que dá 2 vezes 5. x², eu posso deixar do mesmo jeito que está aqui, porque 2 é um número primo. 4, eu tenho, obrigatoriamente, que fatorar, porque 4 não é primo. Então, eu posso escrever como y¹, y³, 1 mais 3 dá 4, volta a ser o que era antes. E b, já está elevado a 1, continua do mesmo jeito. Agora, depois que eu fatoriei todos os monômios, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que tem de comum entre os que eu fatoriei. Repara que aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, então 2 vai para o meu resultado final. Então, esses 3 aqui já estão casados, vai para lá. Agora, esse 2 aqui não casa mais com nenhum desses números aqui, porque aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5, não uso. Agora, x², tem x² aqui, tem x² aqui, e aqui tem x², então x² vai para o meu resultado final. y³, tem no primeiro, tem no segundo, tem no terceiro, vai para o meu resultado final. Esse A e o B não casam com ninguém, então eu juntei os termos que eram comuns, e o meu MDC vai ser a multiplicação desses termos, que vai dar 2x²y³. Vamos lá, o próximo exemplo é, a gente vai calcular o MDC de 6x e 12. O que a gente quer é o máximo divisor comum entre esses dois, entre esse monômio e esse número aqui, 12, que é um coeficiente. Então, primeiro, vamos fatorar de novo o primeiro monômio. Como eu fatoro 6? 6 é 2 vezes 3. x, eu não preciso fatorar, porque x já está elevado a 1, e 1 é primo. fatorando o outro monômio, 12. Eu fatoro 12, fazendo 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12. De novo, o que eu quero? Ver os termos que são comuns, que são os termos que tem em ambas as fatorações. Então, aqui tem 2, aqui tem 2, esse 2 casa com esse 2, vai para o resultado final. Esse 3 casa com esse 3, vai para o resultado final. Esse 2 sobra, e o x também sobra. Então, eles não vão para o resultado final. Então, o MDC vai ser o produto dos termos que são comuns, que são 2 e 3, que é 6. Então, logo, o máximo divisor comum de 6x e 12 é 6. Bom, o outro exemplo também é muito parecido. Eu tenho um monômio, 4x⁷, e outro monômio, 2x⁸. E, de novo, eu tenho que fatorar cada um separadamente. Eu tenho 4x⁷, 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. x⁷, por conveniência, eu vou deixar x⁷ mesmo, porque esse aqui eu posso escrever como x⁷. Então, eu poderia fatorar, mas vai sair mais fácil se eu deixar o x⁷ mesmo. Lembrando que o 7 eu posso deixar porque é um número prime. O 2x⁸, eu posso escrever 2, que se eu fatoro 2 dá 2, posso escrever desse jeito. x⁸, eu posso escrever como x⁷ vezes x. Aqui tem 7, aqui tem 1 escondido, 7 mais 1, 8. Então, está correta a fatoração. E o resultado do MDC são os termos que são comuns entre eles. 2 casa com 2 do de baixo, 2 é o resultado final. Esse 2 aqui não casa com mais ninguém, então ele não vai. x⁷ casa com esse x⁷ aqui, então ele vai para o resultado final. E esse x aqui não casa com ninguém, fica sobrando. Então, o MDC de 4x⁷ e 2x⁸ é 2 vezes x⁷, que dá o próprio 2x⁷. Bom, vocês viram que são exemplos extremamente simples. Vamos fazer um exemplo maior um pouco, mas o raciocínio segue o mesmo. Agora, eu tenho 3a mais 3b, já vamos tratar de dois termos agora. E aqui eu tenho um polinômio de três termos, a², 2ab, mais b². A mesma coisa, o raciocínio segue o mesmo, independente da quantidade de termos. Eu vou fatorar 3a mais 3b. Repara que tem 3 aqui e 3 aqui. Sim, então vocês colocam 3 em evidência, e o que sobra é a mais b. Repara que quando eu multiplico 3 vezes a, volta 3a. 3 vezes b, volta 3b. Então, isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Agora, vocês podem voltar nas aulas anteriores e ver como se faz um produto notável. Esse termo aqui, esse polinômio, a² mais 2ab, mais b², eu posso escrever como produto da soma de a com b. Então, isso a gente já fez nas aulas anteriores, né? Repara que se eu multiplico a com a, dá a², a com b, dá a b, a com b com a, dá a b, a, então vai ficar 2ab, que é o que está aqui, e b com b dá b², é a mesma coisa. Agora, o que eu quero? De novo, ver os termos que são comuns entre eles. 3, não tem 3 aqui, o que é que tem? Entre parênteses, a mais b, aqui tem 1, então esse, casa com esse, e esse termo fica sobrando. Então, o que tem comum entre eles é só esse termo, a mais b, a mais b aqui, então, a minha resposta, que é o mdc desses dois polinômios, vai ser a mais b. Bom, agora um caso de mmc, que é o mínimo múltiplo comum, é bem parecido de fazer, e os passos são os seguintes, a gente vai fatorar cada polinômio, de novo, a mesma coisa, depois a gente vai multiplicar, não só os termos que são comuns, mas os termos que não são comuns também, e quando a fatores comuns, a gente vai escolher o termo de maior potência. É bem simples também. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente tem o polinômio x² menos 16, e 2x mais 8, o primeiro passo, de novo, fatorar. De novo, a gente cai, no caso, de produto notável, que eu posso escrever x² menos 16 como um produto da diferença entre eles, que é x menos 4, x mais 4, e 2x mais 8, eu posso colocar o 2 em evidência, se eu tiro 2 aqui, vai ficar x, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 4 dá 8, volto a ser o que era antes, e eu vou analisar o que é que tem comum entre eles, o que é que tem aqui? Aqui, x menos 4 não tem no de cá, x mais 4 tem, então, o termo comum entre eles são o x mais 4. Agora, os termos que não são comuns entre eles, ele tem, ele não tem o x menos 4 aqui embaixo, então, em cima tem x menos 4, embaixo não tem x menos 4. Esses dois ele tem, mas só que o de cima também não tem o 2. Então, os termos que não são comuns são x menos 4, que o de baixo não tem, 2, que o de baixo tem e o de cima não tem. Então, são 2 e x menos 4. Logo, o MMC vai ser a multiplicação dos fatores que são comuns com os fatores que não são comuns. Então, eu multiplico x menos 4 por 2 e por x, falei x mais 4, né? Então, eu multiplico os fatores que são comuns com os fatores que não são comuns, então, vai ser x mais 4 vezes 2 vezes x menos 4. Então, o MMC é a multiplicação de todos esses fatores aqui. O próximo exemplo é 4 e 12a, e, de novo, eu tenho que fatorar cada termo. Fatorando 4, é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Fatorando 12, é 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, e o A, que é o único que resta. De novo, vamos ver o que tem comum entre eles. 2² aqui, 2² aqui, então, 2² é um fator comum. Fator que não é comum, 3, tem aqui, não tem aqui, então, 3 não é comum. A tem aqui, não tem aqui, A também não é comum, então, 3 vezes A não é um fator comum. E o MMC vai ser a multiplicação de o que é comum com o que não é comum, que vai ser 2² vezes 3, vezes A. 2² dá 4, 4 vezes 3, 12, vezes A, 12A. Então, é muito simples de fazer isso. O outro exemplo é x³ e x². Fazer o MMC disso, 3 é um número primo, mas eu posso escrever como fatores menores, que é x² vezes x. x² eu vou deixar do mesmo jeito. Por que eu vou deixar do mesmo jeito? Porque já apareceu um x² aqui, então, ele vai ser um termo comum. Então, me interessa deixar desse jeito. Então, o fator comum, como eu já adiantei, vai ser o x². O fator que não é comum vai ser o x, que tem em cima e não tem embaixo. E o MMC vai ser o produto entre eles. x² vezes x, que dá x³. Então, o MMC de x³ com x² vai ser o próprio x³. Bom, e esse exemplo, a gente tem 3xy e xy². Fatorando, fica 3 vezes x vezes y. Aqui, eu vou fatorar o y², que vai ficar y vezes y. Então, fica x, y vezes y. O que é que tem em comum entre eles? É o x e o y. x e o y, esses dois, com esses dois. É o que tem em comum. O que não tem em comum é o 3 e o outro y que ficou sobrando. Então, o que não tem em comum é 3y. Logo, o MMC vai ser o produto entre eles, de x, y, por 3y. Então, vai ser 3y vezes y, y², vezes x. Bom, é muito simples de fazer isso. Gente, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.